Olha aqui, meus amores. Quando eu via na internet alguns cabritos, até em árvore, não acreditava muito. Olha aqui. Viu como que é terrível? Olha só como que é terrível, olha. E é só ele. Ele está interessado em alguma coisa lá dentro, olha. As outras ficam de boa por aí, olha. Olha lá. Tem aí. Desce! Se vocês gostam disso, dessas coisas, curtem. E deixe o seu like, gente, tá bom? E diz aí nos comentários de onde que vocês estão vendo, de onde que vocês moram. Um beijo, tchau. Vai! Olha só.